Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Nesse tempo que nós vivemos onde o propagar do ódio e do extremismo é algo tão comum, eu peço a vocês, façam essa oração, compartilhem essa oração e apliquem para que possamos começar a reestruturar famílias, reestruturar amizades, reestruturar antigas uniões que estão corrompidas por esse tempo que vivemos, que realmente possamos fazer o trabalho da espiritualidade levando amor onde houver ódio. Muita paz, muito axé, e que a oração de São Francisco possa tocar os seus corações para que nós, todos, como uma corrente de luz, possamos vir a estar levando o amor onde houver o ódio. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Diz, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando o que se recebe, e é perdoando o que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Axé, meus irmãos. E que a bênção do Orixá Iroco traga a luz do esclarecimento no tempo certo para cada um de nós. Muita paz. Muito Axé. E não deixem de criar o seu caderno de orações. Até o nosso próximo programa. Música Música Música